Olha, dizem que na crise é que surgem as melhores ideias, inclusive para ganhar dinheiro. E um bom exemplo é a profissão de cuidador de animais. A pessoa cobra para alimentar os bichos que ficam sozinhos em casa. Pois é, aqui em Goiânia a procura por esse serviço cresce a cada dia. É o que a gente vai ver agora no quadro Mercado em Movimento. Ragner é este gato lindo de 3 anos de idade. Ele vive com o tutor, o médico João Lucas e a Margot, essa cachorrinha cheia de energia. A família do Lucas não mora em Goiânia e por isso ele viaja muito. Para não deixar o Ragner sozinho em casa, descobriu uma ajuda e tanto. A babá de gatos. Quem tem gatinho sabe, por mais independentes que possam ser, não gostam de ficar sozinhos. E isso pode até ser bastante perigoso para eles. No final de semana, às vezes, fica um dia sozinho. A gente chega e ele está estressado. O vizinho já mandou mensagem que miava muito durante a noite. Então, assim, é um cuidado muito importante ter. Para quem mora sozinho, principalmente, tem o gatinho. A Nádia é apaixonada por gatos. Sabe direitinho como conquistar os bichanos. E quando aparece para as visitas, ela cuida de tudo. Água, ração, caixa de areia. Já deu para perceber aí que o Ragner conhece bem a Nádia, né? Se dão muito bem, ele já é acostumado com ela. Tem mais de dois anos que ela é a babá do bichano, então, do João Lucas. Toda vez que ele precisa viajar, se ausentar por muitos dias, é a Nádia que vem aqui dar esse suporte. Ela vê se está tudo ok com água, com a ração, com a caixinha de areia. Mas, sobretudo, o que ele mais gosta é desse momento aqui, ó. É dessa interação, das brincadeiras, gastar energia. Antes, eu faço uma visita prévia para conhecê-los. Então, a gente faz uma visitinha cortesiana para o gatinho já conhecer a gente. Para que o dono conheça a gente também, que vai, porque nós vamos entrar na casa dele. E aí, eles deixam a chave com a gente. E aí, todos os dias, a gente faz visitas, uma ou duas visitinhas por dia. Para tranquilizar os donos, ela sempre manda vídeos dos gatinhos mostrando que está tudo bem. Oi, menino. Oi, putinha. Há cinco anos no mercado, a Nádia tem em torno de 700 clientes. E hoje, conta com uma equipe que atende na capital e região metropolitana. Nós estamos ampliando para ano que vem atender em Anápolis também. Então, a nossa equipe está crescendo. Um negócio inovador e promissor. Já que, a partir das próprias necessidades como dona de gatinhos, a Nádia percebeu que poderia ajudar outros tutores e empreender. Um negócio inovador, ele vem exatamente com uma proposta de diferencial para algumas dores que, às vezes, ela é recorrente, mas ainda não foi explorada pelo mercado. Então, o que nós orientamos é que busque conhecimento e o Sebrae disponibiliza muitas soluções para apoiar esse empreendedor que percebeu uma oportunidade no mercado e acha que a sua ideia é inovador e que, ao empreender, ele pode trazer solução para o mercado como uma oferta diferenciada. E aqui nós temos dois gatinhos da mesma idade, criados juntos, mas com hábitos bem diferentes. Enquanto o Noah prefere passear com coleira. Já viram isso? A Zoe já prefere ficar aqui, ó, bem aconchegante, protegidinha dentro da mochila, onde ela dá as voltinhas com o Anselmo. O Noah é um gatinho macho e ele gosta muito de sair. Chega um determinado horário da tarde e ele pede para passear. A Zoe também gosta de sair, mas ela não se adaptou à coleira. Anselmo e a mulher dele descobriram os serviços da Nádia no começo do ano, quando precisaram viajar nas férias. A gente se ausenta por uma semana, vai à praia, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e nós chamamos a Nádia quando precisamos. Não é sempre que vemos por aí um gatinho que ama passear na coleira. Ou a tranquilidade da Zoe, observando tudo dentro de uma mochila. Foi uma surpresa para nós, porque até então tinha tido só cachorros. E a gente sabe o hábito do cachorro, mas o gato, eu não pensei que fosse se adaptar tanto. E aí 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 Obrigado.